A gente sabe que o tempo é implacável e ao longo dos anos a gente vai adquirindo umas rugas ali, outras rugas aqui. E uma das que mais aparecem são aquelas ao redor dos lábios, que muita gente chama de código de barra. E aí começa a atrapalhar na hora de usar o batom. Então eu vou hoje mostrar pra você qual é o tipo de batom que você pode estar utilizando se você está começando a adquirir aquelas ruguinhas ao redor da boca. Vem que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre batom. Gente, batom é algo que determina o mercado da beleza. Vocês têm noção disso? Quando a venda de batom está em queda é porque realmente o mercado não está bom, não está aquecido. A hora que a venda do batom começa a aumentar é sinal de que está na hora de vender. Tudo isso acontece porque a mulher acha que é inadmissível sair de casa sem um batomzinho na boca. Ah, o batom ele tem um poder enorme. Ele é o que dá a cor efetivamente no seu rosto. Se você está sem nada, com aquela cara de morta-viva, você passa um batom rosinha e aí você já começa a ficar com cara de saúde. Qual é o batom que pode te ajudar naquela hora em que você sai de casa, passa o batom e tá bacana? Aí você chega num determinado lugar, comeu, bebeu. Quando você olha, você tá com boca de palhaço. Você tá com aquela boca de bozo desse tamanho. E aí, uai, o que aconteceu? Como assim? O que acontece é que quando a gente tem essas ruguinhas ao redor dos lábios, elas provocam esse, essa... Esse escorrimento. Escorrimento? Não sei se o nome é escorrimento. Ah, pode ser. Não adianta ficar na área de passando que quanto mais você tira, mais barro, sabe? O negócio fica. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher o batom. Vamos ficar atentas. E aí eu queria te falar o seguinte. Em escala de risco, o batom que tem mais risco de fazer isso é o batom cremoso. Bom, batom cremoso, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho esse batom vermelho, ele é maravilhoso. Então assim, esse aqui é um batom cremoso. Ele desliza na boca, ele dá um certo brilho. Então você imagina passar um batom vermelho desse e ele começar a vazar e espalhar. É só Jesus. A grande chance dele te atrapalhar a vida existe. A não ser que você faça a opção por usar um lápis de boca. Aí é importante você utilizar. Por quê? Porque o lápis vai segurar. Então esse que eu tenho aqui é o da Maybelline. É um lápis mate. Você tem que fazer a opção por esse tipo de lápis, tá? O lápis mate, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar que o batom ultrapasse essas linhas. Então, ó, faz toda a marcação dos lábios e depois passe o batom. E a outra função que o lápis também tem é aumentar a sua boca. Então a gente sabe que com o tempo a gente vai perdendo esse volume. A pele vai perdendo o vício. E os lábios, consequentemente, eles vão ficando mais finos. Então se você se incomoda com o seu lábio e quer aumentar um pouquinho mais, você pode utilizar o lápis levemente acima da linha da sua boca. Então vai dar um volumezinho maior e aí você pode estar caprichando. Um outro ponto que a gente precisa ter em mente é que não dá pra você usar um lápis vermelho ou um batom rosa. Não faz isso, tá? Não faz porque o resultado não vai ser bom. Então se você tem um batom nessa cor aqui, por exemplo, que é um batom rosa, faz só a utilização de um lápis também rosa, tá? Por quê? Porque aí, ó, você vai ter pelo menos um equilíbrio na hora de você estar passando o lápis e o batom. Então toda vez que você tiver aquele batom que você sabe que ele é cretino, que ele escorre e te dá trabalho, providencie um lápis que seja da cor dele. E aí você já usa casadinho. Engana-se quem acha que batom nude não precisa de lápis. Engana o seu. Se você tá com aquela maquiagem poderosa e você quer um acabamento perfeito, invista no lápis. Olha, uma boa ideia é você utilizar um lápis. Esse aqui é da Maybelline. Ele é perfeito. Ele é quase que uma cor, assim, universal, tá? Então, olha, ele tem essa cor que é um nude. E essa cor é ótima. Quase todo batom nude combina com esse tom aqui. Então, olha, esse é um batom que ele é cremoso. Inclusive, é o batom que eu estou no momento. O batom nude também merece atenção na hora que você quer aquele acabamento bacana. A gente tem ainda o batom líquido. E aí, o batom líquido, você tem que ficar antenada. Qual o tipo de batom que vai te ajudar nessa hora, tá? Eu trouxe aqui três cores. Esses são batons líquidos mate. Então, por que que eu digo pra você que você tem que ter muito cuidado com aquele batom líquido que não é mate? Porque se o batom embala, já escorre que dirá o líquido. Sem ser o líquido cremoso. Aquele batom que não tem por função secar e ficar na tua boca. Então, ó, corre deles, tá? Corre deles porque nem com lápis é possível você segurar. A chance de ele continuar escorrendo e ultrapassar o lápis é grande. Faça a opção por batons mate. De preferência, faça o teste. Passa ele e esteja na loja pra saber quanto tempo ele demora pra secar. E, ó, faça o teste de você passar a mão e ele não sair com facilidade. E quais são aqueles batons que você não precisa ter cuidado nenhum, que vai funcionar e vai ficar bacana? São os batons mate. Então, eu tenho aqui um vermelho poderoso que, para acabamento, eu recomendo que você não ignore o lápis. Porque o mais bonito de um batom vermelho é quando você consegue precisão. Isso é o que é o mais bonito. E se você quer praticidade e precisão, eu te recomendo esse tipo de batom, que é o chamado batom stick. Você tem sempre que manter com a ponteirinha, se ele faz ponta, né? E ele, como ele tem essa ponta, ele é mais fino que um batom em bala, você vai conseguir fazer o contorno dos seus lábios já com ele. E o restante você pinta. Batom, em sua grande maioria, é teste. Um batom que escorre em mim pode não escorrer com você. Uma das coisas que interfere nisso é a temperatura corporal, tá? Então, quando você tem uma temperatura mais elevada, que sua pele é mais quente, provavelmente você vai derreter mais esse batom. Você vai aquecer mais esse batom. Então, isso é muito relativo. Você tem que testar. Então, era isso que eu queria trazer pra você. Quais são os batons que podem funcionar na sua boca? Qual é o que tem mais chance de, ó, não ser legal? E qual é o que você deve investir e ficar de olho? Não deixe de fazer os testes e só comprar aquilo que realmente vai valer a pena, ok? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, vem, se inscreva. Vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Tô te esperando, tá legal? Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.